Após três anos em obras, a unidade de saúde Maurício Bustani na avenida Jorge Teixeira foi reinaugurada. Foram investidos quase um milhão e meio na construção e aquisição de equipamentos, recursos do Ministério da Saúde com contrapartida do município. Parte elétrica, parte hidráulica, muitas coisas que não dava para dar para o segmento. Sob pena amanhã, após o inaugurado, de termos que fechar para fazermos todo o retrabalho. Então, para-se, começa, reavalia tudo, foi o que foi feito, olha o projeto, chama a construtora e isso foi feito. Ficamos contente agora de entregar essa obra para os servidores que aqui vão trabalhar, para a população que aqui será recebida e não tenho dúvida que é mais um ganho para a população da nossa cidade. A nova estrutura tem capacidade para atendimento de 80 consultas ao dia. Serão cinco equipes médicas de enfermagem, sendo duas no período da manhã e três à tarde, para receber a chamada demanda espontânea. Essa unidade aqui é uma unidade tradicional, ela não terá agentes comunitários, então a população vai nos procurar como funcionava onde ela estava lá, ao lado do Andalelaide. E aí nós atendemos a população de acordo com o número de pessoas, que é o padrão médico estabelecido pelo Ministério da Saúde. A unidade vai funcionar de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite. Todas as vacinas serão aqui, nós teremos também consultórios odontológicos, bem estruturados, estúdio novo, nós teremos também o atendimento médico, o atendimento de enfermagem, então tudo que existe numa unidade de saúde da família vai ter nessa unidade tradicional, menos o agente comunitário de saúde, aquele que vai à casa das pessoas. Obrigado.